Música Você se sente seguro em usar a internet hoje? A soberania digital é uma das discussões mais importantes da atualidade e integra a programação do Conexões Globais. Os debates e oficinas acontecem nos dias 24 e 25 de janeiro, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. O Governo do Estado será mediador do evento e deve compartilhar a mais recente política de transparência criada pela gestão de Tarso G, a Central do Cidadão. O novo site disponibiliza o mapa dos gastos públicos e abre os dados do Estado. Música 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 Música